Meus irmãos, eu elaborei, escrevi uma mini apostila com nove pontos e fiz 40 cópias. Não imaginava que iríamos ter aqui um número bem superior a esse. Acho que temos aqui bem mais de 40 pessoas. Mas a equipe da Vinac distribuiu, acho que cada pessoa pode ficar com uma, para dois, até para três, e dá, então, para a gente desenvolver dentro dos 40 minutos que me são concedidos neste momento. Então, eu vou ler cada tópico e, à medida que eu for lendo, eu vou tentando refletir um pouco com os irmãos. Bom, o primeiro tópico diz o seguinte. O nosso tema é razão e fé no evangelismo pessoal. E os tópicos norteadores da minha abordagem são os seguintes. O primeiro ponto para o qual é pertinente se chamar a atenção na presente exposição é que apologética e evangelização não são a mesma realidade. Evangelizar é comunicar às pessoas aquilo que, redentivamente, na cruz do Calvário, Jesus Cristo realizou a fim de salvar o pecador e lhe conceder o perdão dos pecados e o dom da vida eterna. Quando evangelizamos, devemos convidar as pessoas a se arrepender dos seus pecados e a depositar a sua confiança na pessoa e na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já a apologética é uma ferramenta de que nos valemos para o incremento da tarefa da evangelização. Então, um ponto que é fundamental é que a evangelização não se confunde necessária e obrigatoriamente com a apologética, embora a apologética se constitua numa ferramenta importante na tarefa da evangelização. O Alistair Magraff, que é um teólogo contemporâneo muito relevante, tem uma lista enorme de livros escritos e publicados. Dentre eles, há um livro chamado Apologética ao alcance de todos, ou Apologética simples e fácil, acho que esse é o título. Ele diz que, na evangelização, você diz para pessoas famintas, você também é um faminto, você não é uma pessoa que está acima do outro para quem você vai comunicar o evangelho, mas você é um faminto que, tendo sido saciado pelo pão da vida que é Cristo, você diz para outros famintos onde há pão, para eles se saciarem daquela fome espiritual da qual você também um dia foi, vamos dizer assim, alcançado por ela. Agora você foi saciado. Então, você diz para o outro faminto onde há pão. E o Apologética, ele não somente diz que há pão, ele diz que esse pão é real e ele se propõe, de maneira argumentada, apontar para o conteúdo, as propriedades, os nutrientes que há nesse pão, que saciou tanto aquele que está comunicando o evangelho quanto aquele que está argumentando em favor do evangelho. Então, Apologética não é a mesma coisa que evangelização, mas são duas realidades que devem andar juntas, de mãos dadas. E um ponto a que o pastor Joaquim se referiu ainda há pouco é que Apologética não é uma tarefa restrita apenas e tão somente a pastores, a presbíteros, a professores de escola bíblica dominical, a teólogos. Apologética é uma atividade que deve ser, vamos dizer, utilizada por todos os crentes na sua tarefa da evangelização. Para isso, nós temos, dentre outros, muitos, 1 Pedro, capítulo 3,15, que já foi lido aqui, este versículo, pelo pastor Joaquim. O que é que diz Pedro? Santificai a Cristo nos vossos corações e estai preparados para responder a tantos quantos busquem em vós a razão da esperança. Então, nós somos chamados para dar a razão da esperança que há em nós. E dar a razão da esperança que há em nós não é uma tarefa restrita, específica, confinada apenas e tão somente ao teólogo, ao pastor, ao seminarista, ao professor de escola dominical, mas a todos os cristãos, sem exceção e sem distinção. Então, para isso, meus irmãos, além de nós precisarmos conhecer profundamente a Escritura, ou seja, nós precisamos estar preparados para dar a razão da esperança que há em nós, nós podemos e devemos também nos instrumentalizarmos de uma vasta bibliografia que existe hoje ao nosso alcance sobre apologética. Há muito material escrito sobre apologética. Apologética cristã de Cornelius Vantio, Apologética para a Glória de Deus de John Frame. Recentemente saiu um livro pela editora Vida Nova fazendo apologética através de perguntas em que você cria um elo com a pessoa a quem você está evangelizando e diante de quem você está usando os instrumentos da apologética através de perguntas. perguntas. É aquele tipo de apologética em que você não vai simplesmente já predisposto a responder, ainda que essa seja uma parte importante, mas você também tem a humildade de perguntar para, a partir dessa pergunta, se criar entre você e o evangelizando, a pessoa que está sendo evangelizada, um elo, um ponto de partida por meio do qual você pode chegar a comunicar Cristo àquela pessoa. Então, esse é o primeiro ponto. Não são a mesma coisa, mas devem andar de mãos dadas. O segundo ponto, consensualmente falando, a apologética tem sido conceituada já a partir da sua etimologia grega como sendo um discurso coeso e bem fundamentado que tem como precípua finalidade promover a defesa da fé cristã ao confrontar os pontos de vista que se opõem a ela, bem como demonstrar a sua razoabilidade e consistência. Quando nós dizemos que a apologia, já a partir da própria etimologia da palavra apologia, ela significa defesa da fé, nós não estamos querendo com isso dizer que a fé cristã ela é frágil, ela tem lacunas, ela é insuficiente, ela é débil e, por isso mesmo, ela precisa de alguém que a defenda, que promova, que a promova. Não, a palavra de Deus é como um leão que, quando a porta é aberta, ele sai e, por si só, pela sua força, pelo seu poder, pela sua majestade, ele realiza a sua tarefa. Contudo, quando nós apontamos para este caráter apologético como um instrumento de defesa da fé, é porque, historicamente, a fé cristã, a palavra de Deus, ela sempre foi alvo de confrontações, de contestações, de negações por parte dos incrédulos, por parte das pessoas que não creem na palavra de Deus. Isso não apenas no Novo Testamento, mas em toda a Escritura, sempre que um profeta de Deus passava em um determinado local e ministrava a palavra da verdade, profetizava de forma bíblica e fiel aquilo que ele havia recebido da parte do Senhor, mal ele saía e, imediatamente, o falso profeta chegava e começava a ensinar de forma errada. Eis a razão pela qual a apologética ela se constitui como defesa no sentido de nós estarmos confrontando o erro, confrontando as heresias que não são questões de só menos importância. Às vezes, nós tratamos a heresia, o ensino incorreto da palavra de Deus como uma coisa, apenas uma questão de ênfase, algo não tão importante. Se nós quisermos pensar na gravidade do ensino que se conflita flagrantemente com a palavra de Deus, basta que nós nos lembremos de uma porção da escritura que a mim me parece que é bastante pedagógica neste sentido, a carta que Paulo escreveu aos irmãos e às igrejas da Galáxia. Observem que alguns teólogos dizem que talvez seja dos 13 escritos, das 13 cartas paulinas, aquela em que o apóstolo mostrou uma espécie de mau humor, de indignação. É a única carta, é a única igreja do Novo Testamento para a qual Paulo escreveu uma carta em que ele não endereçou aquela comunidade nenhum elogio. Veja que a igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática. Havia problemas de imoralidade sexual sem que houvesse da parte da liderança o confronto e o exercício da necessária disciplina eclesiástica para salvaguardar a glória de Deus, para promover o bem da igreja e para levar o infrator ao arrependimento e à correção na sua própria vida. Havia conflitos interpessoais, irmãos que estavam tão em conflito com o outro que não havia na igreja ninguém que tivesse capacidade de promover a pacificação. a justiça comum estava sendo invocada para resolver este conflito. Havia problemas na ceia do Senhor, na festa do amor, havia sérios problemas no exercício dos dons espirituais, enfim, era uma igreja extremamente problemática, complicada para usar o título de um livro do reverendo Augusto Nicodemos, ele escreveu um livro intitulado Uma Igreja Complicada. Mesmo assim, com todos esses problemas, Paulo, ao se referir àquela igreja, chama aqueles irmãos de santos no sentido de que eles estavam sendo trabalhados pelo Senhor para se recuperar, inclusive, aquele que estava vivendo em imoralidade sexual foi alvo de disciplina para se corrigir, para ser restaurado. Mas, na carta aos Gálatas, Paulo está escrevendo para uma igreja que estava corrompendo o coração do Evangelho. Curioso, eles não estavam dizendo que Cristo não era Deus, eles não estavam dizendo que Cristo não havia morrido pelos nossos pecados, mas eles estavam dizendo que a morte e a ressurreição de Cristo não eram suficientes para nos salvar. Era preciso que nos circuncidássemos, era preciso que observássemos aspectos da lei cerimonial, e quando Paulo percebeu que aquele erro estava minando o coração do cristianismo da fé, Paulo disse, olha, ainda que um eu mesmo ou um anjo descendo do céu pregue um Evangelho diferente daquele que eu vos tenho pregado, porque eu o recebi por revelação, seja anátema, seja maldito, está debaixo da desaprovação de Deus. Então, nesse sentido, a apologética, ela promove a defesa no sentido de que ela salvaguarda o coração do Evangelho, o coração das verdades imutáveis da palavra de Deus. Ela cumpre este importante papel, mas não nos esqueçamos de que para realizarmos esta tarefa a contento, nós precisamos não somente da santificação de Cristo nos nossos corações, mas do devido preparo para pregarmos esta palavra num mundo extremamente pluralista, pós-moderno, num mundo líquido, relativista, pragmatista, hedonista, liberal em todos os aspectos, conforme foi aqui arrolado e mostrado pelo pastor Joaquim de Andrade. Apologética tem esse importante e fundamental papel da promoção da defesa da fé neste sentido de confrontar os ataques que esta fé tem sofrido ao longo da história. Um terceiro ponto, conquanto em seu ser fazer prático, a apologética se vale das potências cognitivas e racionais que Deus nos concedeu enquanto seres criados à sua imagem e semelhança, ela não deve ter como finalidade principal perseguir a vitória em um dado debate, porque nós podemos até ganhar o debate, mas em contrapartida podemos perder o nosso interlocutor, dado que ao evangelizarmos o nosso alvo não é levarmos uma pessoa a aderir a uma ideia de um ponto de vista meramente intelectual, mas sim conhecer uma pessoa real que é Jesus Cristo e por meio dele ter uma relação viva e cheia de plenitude com o Deus único, vivo e verdadeiro. Veja, na apologética, no exercício da apologética como uma ferramenta para a tarefa da evangelização, nós inevitavelmente faremos uso de algo preciosíssimo que Deus nos deu, que foi a nossa razão, que foi a nossa mente, a nossa inteligência, os poderes cognitivos, racionais que Deus nos deu. Então, a apologética como ferramenta da evangelização, ela vai se valer dos aspectos da razão, da racionalidade, da cognição, do conhecimento. É fato. Veja, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar inúmeras vezes o apóstolo Paulo, principalmente no dia de sábado, entrando nas sinagogas e arrasoando com os judeus nas escrituras, para demonstrar que Jesus Cristo, que Jesus era o Cristo. Veja, Paulo entrava nas sinagogas no dia de sábado, aproveitava a oportunidade e arrasoava, ou seja, ele utilizava as potências da razão, da inteligência, do conhecimento, os poderes cognitivos que lhe foram dados para, por meio do uso desses elementos, levar aquelas pessoas a se darem conta de que aquele Jesus que acabara de ser morto e ressuscitado dentre os mortos, ele era o ponto de convergência de todas as profecias que foram escritas sobre ele no Antigo Testamento. Ele queria mostrar para aqueles judeus que Jesus era o Cristo, era aquele que havia sido prometido em Gênesis 3,15, era o desejado das nações, era, enfim, o Messias, o Salvador, e ele se utilizou da razão, ele arrazoava, ele examinava a lei, e por meio da lei, que era um ponto de contato com os seus interlocutores, ele tentava demonstrar que Jesus era o Cristo, isso é importante, contudo, nós temos que ter cuidado para não imaginarmos que a apologética, que é uma ferramenta importantíssima da evangelização e que se utiliza, dizendo de novo, da nossa racionalidade, da inteligência, do conhecimento, do argumento, nós devemos ter cuidado, porque a apologética não é feita, não existe, apenas e tão somente para nós ganharmos um debate, para nós sairmos envaidecidos de que o nosso argumento, o nosso arrasoado, a nossa fundamentação é muitíssimo superior do nosso adversário, ou aquele a quem nós estamos tomando como um adversário, esquecidos muitas vezes, que enquanto ele esteja se colocando como adversário, ele é, acima de tudo, um pecador que carece da graça salvadora de Deus, tanto quanto nós. Então, quando eu me valho da apologética para evangelizar, eu preciso ter o cuidado de me dar conta de que eu não estou simplesmente querendo trazer uma pessoa para aderir a uma ideia, mas para conhecer uma pessoa real, que é Jesus Cristo, que se fez carne, habitou entre nós, por meio dele vimos a glória de Deus, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e voltará, e nos deu o seu espírito para nos guiar em toda a verdade. não podemos fazer da apologética uma atividade meramente racionalista, ela tem um componente irracional, não necessariamente irracionalista, então, esse é um cuidado que nós devemos ter. Um quarto ponto, nessa relação de razão, de razoabilidade, de demonstração de que o cristianismo é consistente, ele é sólido, ele tem fundamentação suficiente para nele crermos, nós precisamos também ter um outro cuidado, que é o seguinte, é o ponto quatro que eu estou arrolando aí. Na apologética cristã, firmeza doutrinária e tonalidade respeitosa devem andar de mãos dadas. A inobservância de tal aspecto tem causado prejuízos enormes à arte e ciência da apologética, pois muitos cristãos, lamentavelmente, a têm cultivado de maneira belicosa e descortês, o que em nada tem contribuído para que a igreja cumpra a sua vocação de pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Uma certa ocasião, contaram-me a seguinte história, um homem ia sem camisa, num sol do meio-dia, numa cidade, vamos imaginar aqui a cidade de Patos, que é considerada a morada do sol, não é? Dizem que é o lugar mais quente da Paraíba, pode ser que haja outros, mas a cidade de Patos tem esta fama, é uma bela cidade, diga-se de passagem, a morada do sol. Vamos imaginar Patos, um homem estava sem camisa, fumando um cachimbo, como se costuma, costumamos dizer aqui popularmente na nossa cultura nordestina, um pé de burro, a expressão pé de burro, ele ia subindo uma escada, uma estrada, uma ladeira íngreme, num sol de meio-dia, com um feixe de madeira nos ombros. E um crente aproximou-se dele e não perdeu tempo, afinal de contas, Paulo disse que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Devemos instar, redarguir com o objetivo de levar as pessoas ao arrependimento. Então, certamente, este crente estava forrado pela instrução paulina na carta pastoral que escreveu ao seu filho na fé Timóteo. Então, aquele crente imediatamente se aproximou daquele homem que subia aquela ladeira com aquele feixe de madeira nas costas, sem camisa, num sol do meio-dia carregando um feixe de madeira nas costas. E ele olhou para aquele homem e disse, olha, a Bíblia diz que os que são viciados não herdarão o reino de Deus e este cigarro que você está fumando é uma espécie de chupeta de Satanás e você vai para o inferno e você tem que abandonar esse cigarro porque os viciados não entrarão no reino de Deus, etc. e aquele homem não suportou aquela apologética tão grosseira e descortês e não pensou duas vezes, pegou aquele feixe de madeira e tacou na cabeça do crente, o sangue escorreu e aquele crente desesperado correu para o gabinete pastoral e disse, pastor, eu vim aqui lhe dizer que eu estou sofrendo por amor a Cristo. E o pastor então disse, meu irmão, me conte a história. Quando ele contou a história, o pastor disse, meu irmão, Deus lhe deu um grande livramento. Louve a Deus por você estar vivo porque talvez numa outra circunstância você não tivesse levado apenas uma madeirada, você ficou vivo, glória a Deus. Você não está sofrendo por amor a Cristo, você está sofrendo por falta de sabedoria. Você poderia ter feito o seguinte, meu amigo, você vai lá para cima daquela serra, pois é para lá que eu também estou indo. Eu presumo que você já caminhou um bocado com este feixe de madeira e nesse sol causticante eu estou mais fortalecido do que você. Bota esse feixe de madeira aqui nas minhas costas, eu vou aliviar o seu fardo e vou lhe contar uma história, vou lhe pregar durante o caminho. O pastor disse, talvez, mesmo com a sua descortesia, sua falta de sabedoria, sua rispidez, em nome da firmeza doutrinária e da não sonegação das verdades, que a apologética como ferramenta da evangelização tem de comunicar ao pecador, ela não pode sonegar a verdade, talvez ele tivesse suportado toda a sua grosseria, toda a sua insensibilidade, não por aquilo que você estava dizendo, mas pelo seu gesto. Então, meus irmãos, apologética não é feita para a gente ganhar necessário e obrigatoriamente o debate, porque eu posso ganhar o debate com o meu interlocutor e perder a alma daquela pessoa pela minha arrogância, pela minha prepotência, pela clara demonstração de que eu quero simplesmente mostrar que sou mais inteligente, mais preparado, que o meu argumento é mais isso, é mais aquilo, é mais aquele outro. Veja, eu preciso me valer de argumentação, eu preciso ser sólido na minha argumentação, eu preciso arrazoar, eu preciso fazer uso da minha razão, mas sempre tendo em mente que o alvo da minha apologética como ferramenta evangelizatória não é simplesmente ganhar um debate intelectual, porque eu não estou convidando uma pessoa para aderir a uma ideia, eu estou convidando uma pessoa para expressar fé viva numa pessoa, que é Cristo. Hoje, o que se diz? Eu não tenho um Facebook, me reduzo ao WhatsApp, e Instagram quase de vez em quando, mas o que eu escuto, o que me dizem, o que me falam, é que, infelizmente, hoje, nas redes sociais, principalmente no Facebook, crentes das mais variadas denominações se engalfinham, se maltratam, se ferem, se estapeiam por questões doutrinárias, às vezes, questões menores. E, ainda que eles pudessem usar aquele espaço para um debate que fosse um debate, acima de tudo, respeitoso. Mas, o que se comenta é que não há, muitas vezes, esse tipo de cortesia. Ora, se nós estamos falhando numa apologética intra-muros, interna, quando nós queremos debater questões relacionadas com a vida da igreja para melhor compreender as verdades reveladas na palavra de Deus, o que dizer quando nos relacionamos com pessoas que ainda não conhecem o evangelho. Então, cortesia, respeito ao outro, sensibilidade é fundamental no exercício da apologética para cujo atingimento dos seus objetivos. Nós precisamos, sim, fazer uso do elemento racional. Quinto ponto, que também tem relação com o anterior. Apologética e compaixão devem ser faces inseparáveis de uma mesma ação evangelizadora, a que nos impele a tornar Jesus Cristo conhecido de todas as nações. Um clássico exemplo de tal compaixão nós encontramos no monumental discurso apologético e evangelizador que o apóstolo Paulo pregou lá no Areópago, em Atenas. Sermão esse que é riquíssimo em conteúdo foi precedido por um imenso e empático sentimento de compaixão pelas pessoas que estavam vivendo mergulhadas na mais triste realidade espiritual, a da idolatria descomedida, fruto da mais triste ignorância espiritual. Você conhece essa passagem, Atos 17. Enquanto Paulo estava aguardando Timóteo, Paulo teve o seu coração compungido, ele se indignou intimamente quando ele viu que ali, naquele meio que havia tantos intelectuais, tantos filósofos, pensadores, gente de tanta bagagem intelectual, o que predominava ali na realidade era uma triste decadência espiritual porque aquelas pessoas estavam ali praticando a idolatria. Alguns acham que ali havia milhares, milhares e milhares de altares devotados, consagrados aos mais variados tipos de deuses, inclusive ao Deus desconhecido, que foi o gancho de que Paulo se utilizou para comunicar o Deus único, vivo e verdadeiro. Mas notem, meus irmãos, que antes de praticar uma apologética culturalmente, espiritualmente relevante, porque ele parte de um contexto específico, Paulo teve o seu coração tomado por um sentimento de compaixão pelo estado espiritual, de miséria daquelas pessoas. E Paulo poderia ter simplesmente dito, olha, vocês são um bando de idólatras, vocês são adoradores de ídolos e os idólatras não herdarão o reino de Deus. De fato, tudo isso é verdade. Paulo, inclusive, termina aquele sermão dizendo que o Deus que é criador, que o Deus que é sustentador, que o Deus que a todos dá vida, respiração e tudo mais, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, esse Deus também é redentor, mandou Jesus Cristo e para que ninguém tivesse dúvidas quanto a isso, o ressuscitou dentre os mortos. Esse Deus também é juiz. Nesse sentido, Paulo bate de frente com estoicos, epicureus, que pensavam na eternidade de maneira absolutamente distinta daquilo que a Escritura sagrada diz. Paulo não sonegou nenhum elemento da centralidade do Evangelho. Paulo não fez um arranjo, ele não foi diplomático ao ponto de comprometer o conteúdo da fé, mas ele teve uma sensibilidade, ele disse, olha, varões atenienses, em tudo, eu vos vejo extremamente supersticiosos, porque passando no vosso meio, vi os vossos altares, entre os quais há um dedicado ao Deus desconhecido, pois é esse Deus que vocês adoram sem saber quem ele é, pois é exatamente esse o Deus que eu estou anunciando, ele é o Deus que criou os céus e a terra, ele é o Deus que dá vida, respiração e tudo mais, ele não precisa de coisa alguma, ele é o Deus que não leva em conta os tempos da ignorância, mas apela aos homens que agora em todo lugar se arrependam, porque ele determinou que vai julgar a raça humana, e deixou isso muito claro através de um varão aprovado, Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos, veja, Paulo falou do Criador, do Deus Criador, do Deus Sustentador, do Deus Redentor, do Deus Juiz, de Jesus Cristo como Salvador, da Eternidade, e como um bom apologeta e um não menos qualificado evangelista, ele convidou aquelas pessoas ao arrependimento, quando é o evangelismo eu não quero simplesmente passar uma ideia intelectual para que a pessoa a ela adira e fique mais sábio, mais inteligente, eu quero levar aquela pessoa a se dar conta de que ela é uma pecadora, está debaixo da justa ira de Deus, mas que Deus na sua infinita bondade e misericórdia enviou um Redentor e que se aquela pessoa se arrepender dos seus pecados e confessar irreservadamente em Cristo, ela é perdoada dos seus pecados e recebe o dom da vida eterna. Apologética e evangelização de mãos dadas, fazendo uso da razão, sendo cortês, sem perder firmeza doutrinária e tendo a compaixão como um impulso absolutamente necessário para que ela seja bem sucedida. Sete, a apologética enquanto ferramenta da evangelização apela à razão do interlocutor. A fé cristã não é um salto no escuro. A fé cristã não exige o colapso da inteligência. A fé cristã não exige o suicídio do conhecimento. Ela não é um misticismo cego, desarrasado. Ela apela à razão do interlocutor, porque ela procura mostrar que essa fé é justa. mas note, a apologética como ferramenta evangelizadora, ela não se esgota na dimensão racional. Do contrário, ela cairia nas frias armadilhas do puro racionalismo, sistema filosófico que diviniza a razão e faz dela a portadora da verdade única e definitiva de todas as grandes e complexas questões humanas. Veja, a fé cristã ela não é irracional, mas ela é racional, mas ela não é racionalista. Porque há muito na fé cristã aspectos que transbordam, que ultrapassam, que vão muito além da mera razão. E se eu transformo a apologética como ferramenta da evangelização, se eu faço na apologética, que é uma ferramenta da evangelização, da razão, o ponto máximo e principal, eu estou sendo um mero racionalista. Estou divinizando a razão e a colocando num pedestal como se ela fosse o ponto mais alto do ser humano, o que ela efetivamente não é. No ponto sete, eu digo que na apologética nós devemos desenvolver um senso, um real e sensível esforço para nos colocarmos no lugar do outro, a fim de procurarmos compreender porque ele pensa da forma que pensa. Quais são os fundamentos que norteiam a sua cosmovisão? Devemos evitar a atitude do julgamento severo, própria de quem já inicia um debate de maneira arrogante e descaridosa. Ao evangelizar, eu preciso me colocar no lugar do outro. Não para aceitar aquilo que o outro aceita, não para fazer uma espécie de sincretismo entre a minha fé, a fé revelada e aquilo em que ele crê, mas eu preciso compreender por que ele pensa da forma que pensa? Por que ele crê da forma que crê? Quais são os elementos que constituem a sua cosmovisão, a sua visão de mundo? Eu preciso ter esta atitude de humildade para me colocar no lugar dele, para dessa maneira poder compreender como ele compreende, pensar como ele pensa, não para aceitar aquilo em que ele pensa, nem para me quedar aos seus fundamentos, mas entendendo a maneira como ele pensa a sua cosmovisão, eu poder colocar os elementos da cosmovisão cristã, que é justa, que é fundamentada, e levá-lo a refletir, e levá-lo a pensar. Eu tive uma experiência há muitos anos de conversar demoradamente, uma tarde inteira, com dois jovens testemunhas, mórmons, dois mórmons, um brasileiro e um americano. Nós passamos uma tarde conversando, e eles expondo os fundamentos deles, eu expondo os fundamentos do cristianismo, da palavra de Deus, até que, já no cair da tarde, quando a conversa já se esgotava, precisávamos nos separar, eu perguntei para aqueles dois jovens, eu disse, olha, eu tenho um elogio a fazer a vocês, vocês são idealistas, vocês deixaram a família de vocês, deixaram para trás toda uma história de vida, se devotaram a esta causa, vocês viajam o mundo e até fora do país, se forem comissionados para tal, vocês acreditam naquilo em que vocês creem e vivem em função daquilo que vocês creem, mas eu quero fazer uma pergunta a vocês, se porventura vocês partissem para a eternidade hoje, se fosse da vontade do Criador que hoje fosse o último dia de vocês estarem no mundo dos vivos, vocês têm certeza absoluta do perdão dos pecados de vocês porque vocês dois são pecadores como eu sou e vocês ofendem a Deus como eu também ofendo consequentemente vocês a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte então eu pergunto vocês estão convencidos de que pelo que já fizeram pelo que creem vocês já têm o perdão dos pecados e a vida eterna eles se entreolharam ficaram titubearam e pediram para eu repetir a pergunta eu repeti com as mesmas palavras e finalmente eles disseram não, não, não não temos não temos trabalhado para isso estamos trabalhando para isso todo o nosso esforço é para atingir essa condição aí eu disse eu imaginava que vocês responderiam exatamente o que vocês responderam eles eram jovens mais jovens do que eu e eu disse se vocês se Deus concedesse a vocês 300 anos na terra vocês chegariam aos 300 anos e não teriam ainda realizado o suficiente para atingirem a justiça que Deus exige e consequentemente vocês estariam ainda nesta mesma cruel dúvida concernente ao perdão dos pecados de vocês e ao destino eterno de vocês se vocês vivessem mil anos um milhão de anos dois milhões de anos vocês chegariam ao final dessa trajetória terrena com a mesma dúvida cruel a respeito do perdão dos pecados e da vida eterna então eu tenho uma notícia terrível para dar a vocês tudo o que vocês fizerem por melhor que vocês julguem ser não é suficiente porque a palavra de Deus diz pela graça sois salvos por meio da fé isso não vem de vós é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie mas eu tenho uma excelente notícia essa obra que vocês ainda estão tentando fazer Cristo já fez de forma definitiva e suficiente na cruz do calvário quem deposita nele a sua confiança e se arrependa dos seus pecados tem a vida eterna já começa a desfrutar desses benefícios aqui e agora e o fará de forma plena e absoluta por toda a eternidade eles me olharam ficaram em silêncio terminamos a reunião oramos e eu oro ainda por eles silva e noel não sei onde está silva não sei onde está noel mas oro todo dia senhor que aquela pequena semente tenha caído naquele coração e tenha produzido frutos para a vida eterna o tempo já se esgotou e nós temos ainda aí mais dois tópicos que não vai ser possível nós lermos mas esses tópicos correlacionados com os anteriores eles vão dizer que a nossa apologética ela faz uso da razão mas ela não se esgota nela e um outro ponto apologética ela deve ter uma dimensão não apenas intelectual ela deve também ter uma dimensão existencial e relacional eu tenho que me relacionar com a pessoa que eu estou evangelizando e para fazê-lo eu estou me valendo de elementos apologéticos não apenas como uma mente dentro da qual eu quero depositar os melhores argumentos mas como uma pessoa feita a imagem e a semelhança de Deus com sentimentos com alegrias com tristezas com vitórias com fracassos um ser humano igualzinho a mim eu preciso ter essa sensibilidade para que a minha atividade apologética valendo-se da razão não se torne racionalista nem fria nem puramente intelectual nem puramente impessoal é isso meus irmãos Deus nos abençoe o tempo esgotou esta é uma matéria exaustiva mas que Deus nos desafie porque nós estamos num mundo no qual todo dia a fé cristã recebe um combate uma negação diferente e nós como cristãos precisamos ser bons apologetas e precisamos também ser bons e fiéis evangelistas a波 p tudo não nos nós precisamos a ve